Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Americano Chibala. Americano! 1x0. Contou Zimbala. Zimbala. Finalzinho. O jogo hoje a gente espera uma grande vitória do América, porque vale tudo para nós. É como se fosse uma final de campeonato. Estamos aí disputando com Bangu a lanterna, né? E se Deus quiser, vamos deixar lá na mão do Bangu. Por que eu torcei para o Flamengo, cara? O Flamengo já tem uma porção de gente torcendo para o Flamengo. Ele não precisa de mim, não. O América precisa mais de mim que o Flamengo, rapaz. Eu faço mais falta para o América. Estou aqui para o Flamengo. Então, torcer para o América tem essa vantagem. Essa vantagem. Esse lado filantrópico, sei lá, chame como quiser aí, né, cara? Eu não sou muito de cantar, não. Eu fico nervoso, fico prestando atenção só no jogo. Não percebem mais nada. Não sei nem o que estão cantando. Não assisto jogo sentado. Não sei nem o que se passa. Só dentro do campo. Vamos nessa? Pô, moço, vai para onde agora? Para o Edson Passos, amigo. Direto? É lógico. Vamos para o Edson Passos agora. Estão no primeiro palco. A cada vez que eu vejo o América entrar em campo, eu penso isso. Depois que acaba o jogo, a história é outra, né? Mas cada vez que o América entra em campo, eu penso isso. Pô, vale a pena ser América. Porque entra aquele exército vermelho em campo assim. Eu acho chocante, acho demais, né, cara? Muita emoção quando o time entra em campo. Eu sou sobredor desde 46. Isso aí Mas vale a pena? Vale, se Deus quiser vale Nós vamos ganhar hoje E o Bangu vai perder Nós vamos continuar O maior patrimônio que a América ainda tem é a torcida Que é um clube que não é campeão estadual há 42 anos É um clube que é o lanterna desse Rio São Paulo Atrás de Bangu, atrás do Hétis no Diaí Atrás do Guarani Atrás de equipes com menos expressão que o América Entendeu? E o América você ainda vê num domingo O América na última rodada desse Rio São Paulo Lanterna Com um déficit de 30 e poucos gols Uma vitória por acaso com o Botafogo 12 derrotas, um empate e uma vitória E você ainda vê essa quantidade de torcedores Gil, vai lá! Ô Gil! Chuta pra gol, porra! Que goleiro é o merda, porra! Se eu chutar, vamos perder o medo, porra! Perder pro time merda da portuguesa! A gente tem que conhecer a figura Vamos lá no estado, vocês vão conhecer o João Vocês vão ficar maluquinho com o João O João é um cara muito doido O João fica nervoso O jogo do América é nervoso, é Todo torcedor do América é maluco Eu lhe falo isso com toda clareza O cara que é América é maluco Não é bom da ideia Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então Nós estamos aí mesmo, né? Pra dar força Ô filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta! Vai embora do América, ô filha de uma puta! Filho da puta! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz Fazendo o que, rapaz? Ô injusto, filho de uma puta! Vai levar um tiro nesse cu, seu filha da puta! O time do América é uma merda, pai Tô envergonhado O time, filho da puta! Ô injusto, vai tomar no cu! Filho de uma puta! Ô, o time é uma merda Você vai querer gol com Faz um, leva três A defesa é uma merda A defesa é uma merda Tem defesa, não tem nada Eu fui em 60 Ver o jogo com o América No Maracanã Junto com o avô Com ele E com ele Ele tinha oito anos O América foi campeão No estado da Guanabara Primeiro Em 60 Com o Fluminense Daí pra cá Eu virei América Não mudei mais Junto com ele e o pai O pai é Porque o pai dele também era É de sangue O negócio é de sangue É É uma coisa insuportável Porra, esse cara tem 500 500 faltas, porra Só você que é malandro, né, babá? Ele tem chance de dominar a bola Só você que é malandro Ele mata o ataque do América Esse merda Eu não sei te explicar Porque eu amo tanto o América Ele pra mim é tão importante na minha vida É como uma religião Sabe? O América é tudo que eu tenho Tem coisas maravilhosas Com a minha família também Mas o América é muito importante na minha vida Tá? Tenho muito orgulho de ser América Muito orgulho de ser América E vivo o América Eu não sei muitas coisas da história da América Eu sei que é uma paixão inexplicável Ninguém consegue explicar o que é ser América Música Ô rapaz Coração americano Coração americano Coração americana, não adianta. Coração americana é dura, mas a gente vai chegar lá, né, se Deus quiser. Tem que ser ruim, porra! O Corinthians é bateria Fagner, porra! O América é uma questão de amor. Coragem! 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 O América é raça, é coração, cara, tá no sangue aqui, ó, tá no sangue aí. Se não tiver sangue, não joga, meu irmão. É essa raça mesmo, cara. É esse ratinho aí de baixo. É, tô lá, sério. Jorge, fala aí. Donhamos de virada, essa porra. Você tá reclamando? Eu falei, o juiz é ótimo, o juiz tá perguntando pra gente, você reclama? Donhamos, não fale, não fale São Paulo, não fale, não fale São Paulo. Arthur, por dor, Arthur, por dor, acidente. Vem de torcer, 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 vem de torcer até morrer, morrer, morrer. E aí Obrigado.